Enquanto alguns poucos já planejam como usar as maravilhas que poderão fazer com o novíssimo 5G aqui em São Paulo, muita gente ainda sofre em todo o país para ter acesso ao 4G ou até mesmo ao velho 3G. Confira na reportagem de Jomiag. Carro que anda sozinho, cirurgias à distância, casas tecnológicas. Um mundo paralelo que pode se tornar realidade com o 5G, sinal de conexão mais veloz que acaba de ser implantado em diversas capitais como São Paulo. Nestas mesmas cidades, ainda há quem nem sequer tem acesso a uma conexão de internet. E não apenas porque o sinal não pega, mas também porque não consegue pagar pelo serviço. Na média, 25% dos brasileiros não acessam a internet devido ao custo. Em Alagoas, um caso extremo. Metade da população não se conecta porque é caro, mostra o IBESD, Índice Brasileiro de Economia e Sociedade Digital, elaborado pelo Instituto Lula. São mais de 100 milhões de pessoas que ou não têm acesso à internet em razão do custo e em razão da falta de infraestrutura, de cobertura, de rede física para garantir esse acesso. Ou tem planos que a gente não pode dizer propriamente que seja acesso à internet. O índice também calculou o peso orçamentário do custo da internet para os mais pobres em comparação com os mais ricos. No Maranhão, o trabalhador que recebe até dois salários mínimos paga proporcionalmente seis vezes mais do que quem recebe acima de 25 salários. Fica claro assim, é que os pacotes têm valores fixos. Diferente, por exemplo, da tarifa de energia elétrica, que você tem faixas de tarifas diferentes para consumos diferentes. Pessoas que têm menos renda costumam ter menos aparelhos eletrônicos ou coisas desse tipo. E daí tem faixas diferentes de cobrança, diferente da questão da internet. Não que não tenha pacotes mais baratos, mas mesmo esses pacotes mais baratos, uma parte da população ou pesa muito no orçamento, mais do que pessoas com o governo, ou mesmo assim ficam inviáveis. A pandemia escancarou a dificuldade financeira que impede conexão ao mundo digital. No Brasil, quase metade da população teve acesso precário ou nem teve acesso à internet. Estudantes não puderam assistir aulas à distância e muitos tiveram dificuldades para se cadastrar no auxílio emergencial por falta de conexão à rede virtual. A internet é um serviço essencial de acordo com a lei do marco civil da internet. Para que todos tenham acesso, as empresas precisam ampliar a infraestrutura e é fundamental que o poder público crie programas que possibilitem conexão barata ou gratuita. No Itaim Bibi, a gente tem 48,3 antenas por quilômetro quadrado. Em Marcilac, que é um bairro da periferia no sul de São Paulo, você tem 0,02 antenas por quilômetro quadrado. Então, e todas essas antenas devem estar ancoradas em fibra ótica. E nós temos a implantação de fibra ótica concentrada nas localidades onde há concentração de consumidores de alta renda. Então, a gente precisa pôr em prática políticas públicas de democratização da implantação de infraestrutura. Tem vários municípios com essa disponibilidade de colocar acesso livre nas escolas, disponibilizar esse acesso para os professores, colocar locais onde as pessoas têm acesso livre à questão das redes, até cidades que essa discussão de colocar antenas e disponibilizar a internet para a população toda. Então, eu acho que são estratégias possíveis.